Mestre Luke, então vou vê-lo novamente restabelecido. Aliás, espero que estou com muita alegria. Como é que você está, garoto? É, até que você não parece muito mal. Parece até que está com força pra puxar as orelhas de Gundark. Graças a você. Com estas são duas que você me deve, hein? Pois é, Alteza. Parece que conseguiu me manter aqui por mais algum tempo. Não tive nada a ver com isso. General Reichen acha perigoso qualquer nave deixar o sistema antes de ativar o escudo de energia. É uma boa história. Só pra justificar o fato de que você não consegue ficar longe de mim. Não sei de onde tira tanta ilusão, imbecil. Olha aí que vai rir da sua mãe, seu bobão. Mas você não nos viu sozinhos na passagem sua. Ela expressou seus verdadeiros sentimentos a meu respeito. Eu? Olha, seu pretencioso, idiota, relaxado, nojento. Eu sou desengonçado? Parece que eu cheguei bem perto da verdade pra poder irritá-la, né, garota? Você ainda não conhece tudo sobre as mulheres. Conecente. Coelho do Quartel General, se vamos nos cair. Agora, pessoal do Quartel General, por favor. Vão partidos!